Atenção, você está no SoPapos MMA. Neste canal você encontra os melhores papos sobre MMA, com treinadores, atletas novos e lendas do esporte. O link do vídeo completo está na descrição. Bom vídeo e inscreva-se no canal. A gente, de certa forma, herdou uma cultura que veio do Japão, uma cultura oriental e colocou isso na nossa cultura brasileira. E acho que seu pai, como seu tio, foram pessoas que, de certa forma, fundaram e agregaram muito da cultura brasileira e desconectaram um pouco dessa cultura oriental para realmente formar o que a gente vê hoje como o jiu-jitsu brasileiro. É brasileiro mesmo. A partir do momento que ele, principalmente o Hélio, que levou aquilo ali para frente com toda a valentia dele, enfim, ele descaracterizou um pouco desse lado oriental e trouxe para essa cultura brasileira. Não, 100%. E por isso, falar do jiu-jitsu brasileiro, né? É, não, 100%. O meu pai falava muito, né, cara? Você, para ser meu aluno, você tem que ser meu amigo. Como é que você consegue dar aula para uma pessoa que você não tem nada com aquela... Porque tem que ser teu amigo. Então, antes dele ser teu aluno, ele vai ser teu amigo. Você tem que ter um relacionamento com ele, né? Porque se você não bate, a coisa não funciona, ela não vai fluir. Então, é mais ou menos por aí. É, e essa coisa que você está falando também, talvez o jiu-jitsu seja uma ferramenta de sensibilidade de percepção energética, né? Que talvez outros esportes ou artes marciais não tenham, né? Assim, da gente sentir logo, né? O que o cara precisa, o que o cara tem, qual a energia do cara, né? E até para a gente poder, de alguma forma, ajudar, né? Ou tirar do cara o melhor e talvez trabalhar alguma deficiência. Tá aí uma coisa que você está falando. Quem que treina jiu-jitsu ou que treina qualquer arte marciais, não se viu treinando e fala, vamos fazer aquele soltinho? De repente, tá mal os dois pés. Aí tu falou, pô, pensei que era soltinho. E a energia, às vezes, de um e de outro não é a mesma. O teu soltinho para você, às vezes, não é o mesmo que o meu, né? E aí a gente tem que se entender. Fala, gente, vamos mais devagar aí, porque senão vai sair fogo aqui. Pois é, pois é. E, de novo, trazendo um pouco para essa coisa da cultura brasileira, né? Porque eu estou muito, hoje, interessado também na história, né? Do jiu-jitsu. Por que que teve essa coisa cultural e até essa ruptura, né? Isso é um questionamento, assim. Quando que acontece essa ruptura de falar, eu não vou mais seguir tanto a linha oriental do judô, né? E vou seguir agora daqui para frente o que eu acredito. E, principalmente, eu acho que, lógico, o Carlos Gracie teve uma influência muito grande, principalmente na parte da filosofia, assim, eu entendo. Mas seu pai foi um cara que, talvez, foi aquele cara que desafiou tudo, né? Assim, inclusive, na parte física dele. Assim, ele não tinha um condicionamento físico, né? E ele, mesmo assim, acreditou muito naquilo ali que ele estava fazendo, naquele propósito, né? Ou na ferramenta do jiu-jitsu brasileiro, de novo, assim, quebrando um pouco regras de ou caminhos ou visões do jiu-jitsu oriental. É, o Carlos Gracie é o patriarca da família, né? Primeiramente, ele era. Depois passou a ser eu com o Hélio. Eu me identifiquei muito com o Hélio. Eu nunca... O Carlos, para mim, é o mentor. Meu pai sempre falou isso. Você teve uma relação com o Carlos também, assim, muito próximo? Pouco, tive. Mas quem eu via no tatame todo dia de kimono era o meu pai. Entendi. Porque eu tinha ele direto, era com ele. É uma figura que marcou muito. Marcou muito. Porque eu tinha aula com ele, eu estava com ele. O Carlos eu via menos. Mas o que eu escutava do Carlos muito era do meu pai. Falando, o que o Carlos falar, eu faço. O que ele mandar, eu faço. Então, era uma coisa que eu ficava até meio falando... Parece que era teleguiado. O meu velho era Carlos Gracie 100%. Entendeu? Hora nenhuma. ele falou, não. Ele falou, isso está errado. Nunca escutei ele falar isso. Ele estava sempre certo. Tem um valor, a importância da lealdade, né? A filosofia. Exatamente. E eu vendo isso, talvez me fizesse com que eu seguisse as normas também, que é a norma do velho Hélio Gracie, entendeu? E, como eu te falei, é uma pessoa que eu vi muito no tatame. Eu tive aula com ele. E o respeito por isso é muito grande, né? Que o cara está de kimono o dia inteiro comigo ali. É uma coisa, porra, meu pai, meu ídolo, né? Então, não só o respeito, mas aquele... O negócio de você estar à vontade. Você está em casa. Você está em casa, literalmente. Entendeu? Mas essa relação com o seu pai, né? A gente até falou isso na primeira conversa, mas ele era um cara muito rígido, assim, muito em cima da disciplina. Tem que ser dessa forma, enfim. Não, ele era rígido... Porque falam, né? Que ele era um cara mais... Não, mas era rígido quando tinha que ser, cara. Mas era tranquilo também, entendeu? É aquele negócio, faz certo, faz uma vez. Se fizer errado, vai fazer de novo. E aí não reclama. Sim. Né? Eu não sei se eu contei já isso aqui pra vocês, mas a primeira vez que eu me vi como professor, que eu tinha 13, 14 anos, eu virei pra ele e falei, pô, pai, eu quero ser professor. Ele falou, tem certeza? Eu falei, quero. Era um domingo, a gente estava em casa, batendo papo, vendo televisão. Ele falou, então amanhã, segunda-feira, você aparece na academia às sete até o meio-dia. Depois você tem duas horas de almoço, você faz o que você quiser, de duas até a hora que o último aluno sair da academia. Eu, na mesma hora, eu falei, pô, vou dar aula na academia meio expediente, o outro meio expediente eu vou pegar onda, vou pra praia, né? E quando eu falei com ele isso, eu assinei um contrato de 35 anos. Então você vê que é uma coisa que mudou a minha vida. Eu achei que eu ia ficar na malandragem, pegar só meio expediente de trabalho, não tem esse negócio. Ou é ou não é. Então o velho me botou numa doutrina que o meu primeiro emprego na academia queria ser professor, é o Royler Grace, é o Grace. Não, eu fui limpar banheiro. E a primeira vez que eu cheguei pra fazer isso, o velho falou, ó, tá mal feito, faz de novo. Eu me lembro de ter limpado três vezes ou quatro vezes seguida o banheiro porque eu não fazia direito. Mas eu só fiz isso uma vez. Na outras vezes eu já só fiz uma vez, eu aprendi. Então é aquele negócio do malandro, do brasileiro que gosta de fazer a coisa mais ou menos, isso com o velho não existia. E acho que a relação do pai pra filho nesse momento às vezes é difícil, né? Muito. Porque você não sabe se ele tá te aliviando ou não, pelo contrário, ele tá sendo mais duro porque teu filho... Não, eu ia pensar isso algumas vezes e falava, pô, por que que precisa ser tão duro comigo assim? Eu sou o dono da academia também, eu sou o Grace, né? E não tem nada disso, você é igual a todo mundo, entendeu? Então isso me fez uma coisa que me ajudou a entender que hoje eu limpo um banheiro melhor do que qualquer um, né? E aprendi, depois vai evoluindo, aí vai pro tatame, vai dar aula, vai, né? Vai ser assistente, vai... E a vida segue, entendeu? E não foi nada demais. Você nunca entendeu que você seria um lutador e que viveria disso, né? Assim, de certa forma. Não, ou você achava que poderia ir pra outro caminho. É... Eu tinha uma responsabilidade aí de seguir, né? O legado, enfim, da família. Nunca fui obrigado, nunca foi uma coisa determinada, né? É sempre uma coisa que eu gostei, eu gosto muito, eu me identificava muito em estar todo dia na academia, porque tu tá de pé no chão, com a roupa frouxa, né? Folgada, né? Então você faz o que você quer, você é o dono do teu trabalho, isso te facilita muito a tua vida, você pode fazer os teus horários. E isso era uma coisa que aos poucos eu comecei a tomar mais gosto e comecei a me interessar. Mas no começo mesmo, eu não tinha essa ideia. Eu achava que eu ia fazer isso meio expediente, o outro meio expediente eu ia fazer outra coisa. Queria ser surfista, queria ser o que fosse, entendeu? E... Mas não é. Hoje eu fico muito satisfeito de fazer o que eu faço, eu gosto do que eu faço. Então quando eu me dedico a estar dando uma aula, eu tô dando aula de corpo e alma. Eu tô ali presente. E isso faz muita diferença. É uma energia, exatamente. E você que tá tendo aula, você percebe quando o cara não quer estar ali. Exatamente. Ele tá olhando o relógio, ele tá vendo que tem alguma coisa que ele quer sair, então tá na hora dele comer, não existe isso, entendeu? É uma... Você tá ali pra atender o teu cliente, ele tem que sair dali satisfeito. Isso era uma coisa que era uma norma do meu pai, entendeu? Mesmo a gente morando no Brasil, que é um país que é terceiro mundo, né? Quarto mundo que seja, ele sempre imprimiu. Ele falou, olha, o cliente tem sempre razão, entendeu? O banheiro tem que tá limpo, a toalha tem que tá limpo, você tem que tá com penteado, você tem que tá com kimono limpo. Então são coisas que eram normas. Não é nada demais, você não tá fazendo mais por isso. Sim. Música 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 Música